salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando carro solo rapaziada exatamente isso temos galera que aproveitar esse método aqui porque amanhã é atualização da rockstar e esse glitch pode não funcionar mais então você tem que aproveitar e está faturando a sua grana solo aí tranquilo tá bom galera então pessoal é já queria já está explicando aí galera ausência dos vídeos esses dias é eu estava com alguns problemas particulares né como todos aí vocês também deve ter eu estava resolvendo graças a deus está tudo resolvido está tudo normal e agora estou voltando aí para atividade ao normal tá bom galera então já queria agradecer demais agora o branco adquiriu a camisa do canal olha aí que top em valeu branco muito obrigado pela força aí o branco adquiriu a camisa do canal ele até ganhou ela no sorteio galera mas é ele quis redoar para o canal né e aí na live aí né no domingo daquela semana retrasada eu sortei ela novamente foi até para o jt blister aí os dois o jt blister eu já recebeu né as camisas deles já me avisaram em breve eles vão estar mandando a fotinha aí e eu vou voltar é mostrando para vocês também então galera se você quer fazer igual o fábio branco aí ó que adquiriu a camisa do canal tá bom é vai aí entra no discord tá bom e faça igual nosso amigo branco aqui e adquira já a sua camisa assim você vai tá vindo aqui mostrando é mandando a foto para mim eu vou tá fazendo como o branco aqui mostrando né a sua camisa sua foto topzera e se você não quer entrar aí no meu discord para saber porque o discord tem todas as informações tá bom galera vai aí né vai aí nos comentários fala que você quer adquirir a camisa do canal eu te mando o link tudo para você obter a sua tá bom obrigado branco pela parceria aí branco adquiriu a camisa ele preferiu doar que ele ganhou e comprou uma para poder a fortalecer o canal então muito obrigado parceiro valeu demais tá bom faça igual o nosso amigo aí adquira já a sua camisa link do discord na descrição pessoal o método solo para você estar duplicando carros vamos começar da seguinte forma a gente vai ter que ter o modo de mira diferente eu tô usando o modo de mira livre assistida tá bom que é uma mira pouco utilizada pelos jogadores que a gente vai precisar precisar fazer o teleporte de missão tá bom que que a gente vai precisar ter mais galera a gente vai precisar ter é uma propriedade tá que seja de luxo ou seja vai ser esta daqui tá bom galera vai ser eclipse tower tá personalizado ap personalizado tá vendo galera apartamento personalizado tá aonde ele tem a opção aqui ó de moldura tá bom galera que é aquela o estilo né aqui ó de apartamento tá bom galera então aqui é o seguinte você tendo esse apartamento você já vai conseguir fazer tá que que você vai precisar ter mais o pessoal você vai precisar ter é aqui galera vai precisar ter o bunker o centro de operação móvel tá bom galera hoje tem um tem que ter um bunker tá o bunker tá aqui beleza pode ser qualquer bunker em qualquer local tá e a gente vai precisar ter também o centro de operação móvel tá bom galera com o espaço 2 aqui ó você vai deixar módulo vazio tá após deixar módulo vazio no espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo para poder colocar o carro que vocês quer duplicar aqui dentro beleza show que mais irmão você vai precisar ter uma boate tá bom galera a boate para você poder colocar veículos dentro dela tá para poder usar para duplicar dentro da minha boate galera né em qualquer garagem tanto na 2 na 3 ou na 4 você deixa é carros lg rh8 que são carros gratuito tá bom deixa aí veículos gratuito na boate tá bom galera então agora para finalizar a gente vai vir aqui menu de interação opções de ocultar serviços personalizado vamos deixar o primeiro aqui é personalizado e os demais em exerbia tá bom aqui em serviços beleza opções de ocultar então é bem tranquilo tá bom galera para que irmão não deixar isso para poder aparecer as missões azuis no mapa aqui dentro não tá aparecendo galera mas eu vou sair lá fora e vocês vai ver que vai aparecer porque às vezes aqui às vezes aparece dentro do bunker tá bom às vezes não aparece às vezes você tem que sair do lado de fora para poder para poder aparecer as missões tá bom aquelas missõezinhas azuis então aqui dentro eu já tenho carro que eu quero duplicar eu vou duplicar o easy porque a cópia desse veículo vale de 1 milhão e oitocentos a 2 milhões por cópia tá bom você pode duplicar também a slam van que é um veículo que tem a melhoria da arena war tanto esse easy que eu tô usando contra a slam van tem a melhoria da arena na hora a slam van vale aí em torno de 1 milhão e 600 a 1 milhão e oitocentos tá então galera você pega o veículo aí que você quer duplicar deixa aqui no cantinho tá não precisa ter a opção ali de de bolinha azul só largue aqui tá bom pode largar de qualquer jeito aqui tá somente é tem que somente ver se aparece a opção de dar setinha para direita tá vendo ali em cima do com ó apareceu beleza não precisa nem ficar aparecendo a bolinha do com tá galera então aqui é o seguinte eu vou sair ali para o lado de fora vou mostrar para vocês é porque que a gente tem que colocar aquela opção de ocultar os serviços personalizados e os demais exibir para poder mostrar aquelas pequenas missões azuis no mapa galera então tá aqui ó ali ó tá vendo ali ó fica aparecendo essas missões azuis no mapa tá tá vendo aí aqui ó aí no chão então a gente vai agora vai fazer o que a gente vai fazer um teleporte para o nosso eclipse tower ó tá vendo aqui tem uma missão azuis aqui no mapa tá como eu já criei uma missão minha tá uma missão minha tem uma missão do Scott tem uma missão minha aqui ó eu já criei já é pertinho já do eclipse e tal meu eclipse tá aqui para poder fazer esse glitch aqui você pode então tá criando missões aí tá galera e tá opa deu um erro aqui galera só iniciar de novo e tá fazendo o que para poder fazer o teleporte para não ficar tão longe mas você pode naquela azulzinha que eu mostrei ali tá bom então inicio aqui galera você vai vir aqui no amigo ó primeiro vou hospedar né vamos hospedar aqui tá hospedei agora vou vir aqui no amigo com modo de mira diferente eu já testei aqui no bad menino né e menino mal tá E aí eu vou clicar para entrar no jogo vai vir a primeira mensagem de alerta eu confirmo e a segunda eu cancela primeiro confirmo segundo eu cancelo vai dar o erro tá e eu vou aparecer em frente meu eclipse tower tá bom lá dá o erro ali na falha na ao tentar participar tá agora eu vou entrar aqui no eclipse tower beleza galera então você vai entrar aqui na sala do golpe tá e você vai ter que ter pelo melhor galera eu tô no fleca ali ó eu passei só primeiro primeiro planejamento ali só a primeira missãozinha tá E aí já consigo fazer esse glitch aqui tá bom então você precisa pelo menos passou a primeira galera ó a primeira do fleca ali ó tá vendo que tá um xizinho vai ser a primeira e tô aqui na do curuma acabou tá bom então você precisa iniciar qualquer qualquer missão ali e fazer pelo menos uma missãozinha para não ficar no início tá bom galera o grit funcionar da hora legal né vamos ver em controles aqui ó vamos colocar FPS padrão 2 e no controle tipo terceira pessoa e no controle tipo primeira pessoa fpf fps padrão 2 também tá bom porque porque a gente vai correr com RB no Xbox One e no PS4 a gente vai correr com R1 por quê que é o seguinte galera ó vamos posicionar aqui ó menu de interação vai vir ó vamos se aposentar aqui agora vai vir aqui ó estilo do apartamento clica em qualquer uma você vai clicar só que a prévia né você só vai ver se você fosse comprar o estilo você ia ver como que iria ficar né aí mostra aí ó ficou assim tá então agora a gente corre corre ali dentro e fica apertando seta para a direita apertei seta para a direita tá eu acho que já deu certo de primeiro aí não não deu certo voltou a moldura ali tá quando der certo galera a gente vai ficar sem um mini mapa tá bom então a gente vem aqui de novo tá muito muito simples de fazer clique em qualquer um aqui ó para dar prévio tá vamos entrar correndo tá com RB ou R1 tiver no PS4 tá bom e apertando seta para a direita entra correndo seta para a direita tá bom galera eu acho que agora deu hein eu acho que agora deu deu não ainda não tá galera então você vai ficar fazendo isso tá você vai ficar fazendo isso até você ficar sem o mini mapa ali tá bom galera vai ficar sem o mini mapa beleza eu vou vir aqui de novo estilo prévia e vamos fazer novamente aí galera consegui tá bom ó terceira tentativa consegui já apareceu aí é deu uma piscada bem rápido ali e ficou assim o mini mapa tá então agora obrigatoriamente a gente precisa sair pelo teleporte então tem que ter o modo de mira e tem que ter o teleporte tá então a gente vai vir para onde é para fazer o teleporte né galera para fazer o teleporte de missão atenção tá a gente vai vir para a nossa boate é a minha boate tá aqui você pode vir para essa missão aqui tá dependendo da boate que você estiver então você vai para qualquer missãozinha azul da boate que você tiver eu já tenho uma corrida esquematizada que eu criei aqui perto da minha boate para facilitar e eu vou fazer o mesmo esquema tá vou iniciar a corrida vou hospedar aqui vou vir no menu vou seguir um amigo com o modo de mira diferente vou confirmar o primeiro alerta e vou cancelar o segundo tá bom vamos tá né bulugou então vamos seguir outro né galera agora vai ter que ser um puta não faz isso eu não testei em outro dá uma raiva né galera quando isso acontece fala a verdade puta que pariu vou ter que dar um tiro no escuro aqui agora vamos achar outro brother aí que esteja jogando GTA adeus viciados em GTA mano aqui ó vamos no Felipe Costa aí salve molecote tamo junto ó confirma a primeira e cancela a segunda será que ele tá com o modo de mira diferente primeira segunda oh sorte hein eita tá bom galera agora a gente entra aqui na boate a gente vai entrar no veículo que a gente vai usar para duplicar tá bom galera veja aqui a placa desse RH8 ó 613 tá bom a gente vai acelerar normalmente tem que aparecer do lado de fora sem o veículo né tem que aparecer tá apareceu sem veículo beleza tá como a gente tá sem o minimap a gente fez o bug lá no apartamento ó a gente aparece em um veículo tá bom se aqui o minimap a voltar beleza galera pega um buzzard e vai para é o bunker tá galera frisando que esse glitch aqui todo você não pode chamar o veículo particular tá bom agora meu bunker tá aqui vou iniciar essa missão aqui tá bom vou fazer o esquema do teleporte de missão tá bom vou hospedar vou vir aqui vamos ver se aquele amigo desbugou será desbugou tá bom vou dar um joy aqui nele né joy é clicar para entrar no jogo tá bom vou confirmar a primeira mensagem de alerta e vou cancelar a segunda tá bom aí ó deu certo aqui ó tá eita agora apareceu 300 mensagens de alerta e agora é só a gente entrar no bunker tá bom galera vamos entrar no bunker aí galera então se tudo der certo a gente vai vir aqui ó olha a placa do carro tá bom ele vai pegar a placa daquele RH8 que eu entrei lá tá bom galera ó aqui tá 575 né veja aí eu vou entrar no veículo e ele vai pegar a placa daquele RH8 lá tá bom galera lá ó 613 carro duplicado se você tiver o morteiro aqui atrás do seu easy tá bom é não vai aparecer você entra fica uns 5 segundinhos tá bom galera e aí agora é só apertar a seta para a direita vai dar armazém lotado porque o original tá aqui dentro agora o original vai parar lá na boate e a gente vai salvar a cópia aqui dentro do com tá bom tá bom simples assim o carro já foi duplicado você pode duplicar também galera é LG retro personalizado que é um carro que tem a melhoria da lá da loja bene tá bom galera agora para você desbugar aqui você vem mapa aqui inicia qualquer corrida tá bom qualquer corrida uma corrida de carro aqui ó você tem que desbugar não tem como fazer massivo tá bom galera não tem como você usar o mesmo bug lá do apartamento você tem que tá desbugando fazendo o mini mapa aparecer tá bom como que você faz isso você vai vir em uma corrida qualquer corrida confirma as definições vai clicar aqui para jogar quando eu chegar na opção de escolher o veículo a gente vai sair tá bom ó cliquei para jogar a gente vai sair e pronto tá bom vai acontecer o que vai aí desbugar o mapa cheguei aqui ó para escolher o veículo tá vendo agora a gente volta aqui ó para sair tá bom quando a gente voltar para a sessão vai estar sem o vai voltar ao minimap e a gente vai estar pronto para duplicar novamente olha lá o minimapa voltou agora é só eu chamar aqui um veículo e lá para o meu bunker e fazer o processo novamente beleza tudo igual do mesmo jeito tá bom galera então o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti